Oia, oia, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Prazer sou mais um vida louca de resplendocite Cansei de sofrimento e agora eu só quero um lazer Deus abençoe, lancei uma nave mais uma conquista A quem desacreditou, é só encostar pra ver Que nós da chave de verdade eu vivo em Coreza Tipo o Martinho da village eu tenho vários amores Todas as cores de vários sabores Mas não me apego em nenhum, antes não era assim Não devo, não temo, então loto meu copão de gil É de a fusca que parte o mares e asa Desculpe é que hoje o moleque tá podendo forgar De jet ski cortando o mal, quem diria Esse menino um dia ia poder ostentar Então vamo blindar, joga champanhe pro ar Viva lá vida É tchia pros bi que parte o mares e asa Desculpe é que hoje o moleque tá podendo forgar DJ diz que corta no mal, quem diria Que esse menino um dia ia poder ostentar Então vamo blindar, jogar champanhe pro ar Viva a la vida Lalaia, lalaia 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 Prazer sou mais vida louca de esplendocite Cansei de sofrimento e agora eu só quero um lazer Deus abençoou, lancei uma nave, mais uma conquista Pra quem desacreditou, é só encostar pra ver Que nós da chave de verdade eu vivo em Corês No martinho da village eu tenho vários amores Todas as cores de vários sabores mas não me apego em nenhum, antes não era assim Não devo, não temo, então loto meu copão de gil e a tchapuspe que parte o maresias Desculpe é que hoje o moleque tá podendo forgar DJ diz que corta no mal, quem diria Que esse menino um dia ia poder ostentar Então vamo brindar Joga champanhe pro ar Viva a la vida Lalaia, lalaia 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 É Tchapuspe que parte o maresias Desculpe é que hoje o moleque tá podendo forgar DJ diz que corta no mal, quem diria Que esse menino um dia ia poder ostentar Então vamo brindar Joga champanhe pro ar Viva a la vida Lalaia, lalaia Viva a la vida Lalaia, lalaia Viva a la vida Lalaia, lalaia Viva la vida Viva la vida Viva la vida Lalaia Lalaia Viva la vida 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 Viva la vida